São teus meus mais loucos segredos, meus ouvidos e desejos São meus teus jeitos desatentos, seus olhares e seus medos E se um dia você dizer sim, essa história jamais vai ter fim Em meu roteiro você sempre vai ser a estrela principal São nossas todas as risadas, palhaçadas e mancadas São nossos todos os conselhos, brigas e nossos defeitos Mas tudo acaba bem no final Se um dia você dizer sim, essa história jamais vai ter fim Em meu roteiro você sempre vai ser a estrela principal Pelas noites em claro só me vem um desejo Perder madrugadas me envolvendo em teus beijos Escondo a chave e meus braços te prendo Mas prisioneiro sou eu quando em você me acorrendo Pelas noites em claro só me vem um desejo Perder madrugadas me envolvendo em teus beijos Escondo a chave e meus braços te prendo Mas prisioneiro sou eu quando em você me acorrendo E se um dia você disser sim Essa história jamais vai ter fim Essa história jamais vai ter fim Em meu roteiro você sempre vai ser a estrela principal E se um dia você disser sim Essa história jamais vai ter fim Em meu roteiro você sempre vai ser a estrela principal Elas noites em claro e não vão ter fim E se um dia você第一個 vai ser a estrela sub Christos E se um dia você sob tower E se um dia escolher deux Um dia que eu vou te peroro E se um dia você sempre vai ser a estrela principal E se um dia eu for事 Enoso eles chancellor